Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado pela audiência, obrigado pelos mais de 10 mil inscritos, 10.100 inscritos a gente tá batendo, quero chegar aí aos 12 mil rapidinho, conto com o apoio de vocês. A gente precisa falar aqui sobre o Grenal mais um pouquinho, sobre as mudanças que o Grêmio tá fazendo, porque o Grêmio também tá contratando. Pois é, e aí eu vim escutando algumas coisas de alguns jornalistas, de algumas páginas, de alguns colegas colorados, falando que o Grêmio vai cometer o mesmo erro que o Inter cometeu por ter vencido o primeiro Grenal e ter feito um totó de bola, e o Grêmio agora que venceu por 3x0 o Inter e está com salto alto, tá achando que é o melhor time que tem, e que vai vencer, que vai acabar com o Inter, vai atropelar, bom, enfim. Não é isso, e eu vou mostrar isso pra vocês agora, eu quero que vocês me acompanhem. Então, dá o like e se inscreve assim que eu rodar a vinheta. Vamos lá, galera, vamos lá, porque é o seguinte, no primeiro momento a gente precisa falar o seguinte, sobre as modificações do Grêmio. O técnico Roger Machado foi pra uma coletiva e deixou muito claro a respeito. Nós não ganhamos nada, fizemos, demos o primeiro passo em dois jogos, ou um jogo de 180 minutos, vencemos o primeiro, e assim que a gente fez aqui no Beira-Rio, o Inter pode ir lá e fazer na arena a mesma coisa que a gente fez. O que é o que eu quero dizer? Que o Grêmio não irá cometer o mesmo erro que o Inter, achando que o primeiro Grenal foi um passeio, e aí entrou no jogo contra o Grêmio e esqueceu que o Grêmio poderia modificar a sua estratégia. E o Grêmio vai mudar a sua estratégia, vai manter a mesma forma. Eu acredito que o Grêmio vai jogar da mesma forma. O Grêmio não vai ter o Vila-Santi, mas vai ter o primeiro volante. E a partir daí começam as mudanças, porque já de sábado pra hoje, segunda-feira, o Grêmio já tem modificações, o Grêmio já treinou domingo. E o Grêmio já tem um reforço, que é o Ferreirinha. Ele já treinou. Se ele vai pro jogo, não sei. Se ele vai ser titular, eu não sei. Ainda a gente não sabe, vamos saber isso amanhã, na terça-feira. Mas que ele poderá, que ele jogará, ele vai jogar. Isso é certo. E tem um segundo reforço. O Grêmio acaba de anunciar, o Grêmio não. A gente acaba de descobrir, através do Eduardo, jornalista do GE.com, colocou aqui o Grêmio, o Eduardo Moura, tá? Deixar bem claro aqui, eu gosto de dar o nome da pessoa, o crédito, que o Grêmio contratou um lateral direito do Mirassol. Rodrigo Ferreira, de 26 anos, já passou por vários clubes e o Grêmio traz por empréstimo até o final de 2022 pra reforçar a lateral direita. Ah, mas o Grêmio contratou o Edilson. Sim, o Grêmio contratou o Edilson e contratou mais um lateral. Ponto. A partir de agora, a lateral direita do Grêmio está trabalhada, já está fechada, não vai vir mais ninguém. Mas o Grêmio ainda busca um meia, um atacante, a possibilidade de um zagueiro. E também as mudanças que eu quero falar sobre isso é porque o técnico Roger vai ainda analisar o zagueiro que tem no time do Grêmio. Pois é, o zagueiro que estava no Aimoré foi reintegrado e está sendo utilizado, vai ser utilizado, vai ser avaliado pelo Roger pro restante da temporada, se ele vai seguir no profissional ou vai voltar pra transição. Quais são as mudanças, Léo? Deixa eu passar pra vocês. O Roger está com o pé no chão. O Roger está bem centrado do que ele precisa ser feito, do que precisa ser ajustado no time do Grêmio. Ele sabe que teve erros contra o Internacional e que ele vai ajustar até porque o Grêmio vai jogar na arena. O que vai modificar? O Grêmio não vai usar a soberba de que venceu e está tudo certo. Não. O Grêmio sabe exatamente o que precisa ser feito. A gente notou pelas entrevistas do time do Grêmio, dos dirigentes do Grêmio, e depois a gente pode notar as entrevistas dos dirigentes do Inter. A disparidade é muito grande. O time do Grêmio sentou, olhou, definiu que precisa melhorar e que foi apenas um passo. Já os dirigentes do Inter, eu queria fazer um react aqui na entrevista deles, mas eu não quis arriscar utilizando o canal do Internacional. Eles disseram que o Inter foi prejudicado pela arbitragem, que eles jogaram muito melhor, tiveram 70% de posse de bola e que o Grêmio achou três gols. Torcedor, o que tu acha disso? Onde é que esses caras estão com a cabeça em falar uma coisa dessa? Acharam três gols? Como é que o Grêmio construiu os gols? Qual foi a forma que o Grêmio utilizou para construir os gols? O cara não está sabendo o que está acontecendo, ele não está vendo o time dele jogar. Ele não viu que os dois zagueiros dele foram horríveis. Ele não viu que o lateral esquerdo dele comprometeu. O Grêmio, o Campas, conseguiu marcar o lateral esquerdo dele. Então, assim, o Grêmio não vai cometer os mesmos erros. O Grêmio vai se manter cauteloso, centrado, concentrado, que é o principal, para poder fazer o segundo Grenal. Lógico, né? E aí tu tem o reforço do Ferreirinha. Não são dois, tem o reforço do Ferreirinha. Mas tu tem a saída, né? O desfalque do Vila Sante, que foi convocado. O Grêmio não conseguiu tirar ele da convocação da seleção paraguaia. Por mais que o Paraguai não vai conseguir classificar para a Copa, mas ele não vai conseguir... O Grêmio não conseguiu fazer a liberação dele. Então precisa achar alguém para colocar nessa posição. Porque o resto do time está encaixado. Ele ajustou. Bom, então eu vejo esse time do Grêmio no lugar do Vila Sante, o Sarará. Porque ele é mais alto, ele é mais forte, também tem velocidade e ele é obediente. Além disso, tem um passe qualificado. Se a gente pensar no Thiago Santos, eu acho que pode comprometer. Quem sabe, de novo, deixar ele para o segundo tempo, algo dessa forma. Mas seria o Sarará, na minha visão, o cara para colocar ali. Nem o Fernando Henrique neste momento. E sim o Sarará, por conta de altura, de velocidade, ele pode sim ficar ali. Porque tu ganha na bola aérea, né? Tu tem a bola aérea para poder, tanto defensiva como ofensiva, para te poder solucionar algum outro problema ou ter mais uma opção, tanto para o ataque como para a defesa. Porque o Inter precisa vencer. Então eles vão vir para cima, devem armar algo parecido disso. O que eu vejo que é diferente do que está acontecendo, se chama soberba. O Grêmio não está com a soberba. Eu percebi isso de sábado para hoje. Ontem eu não fiz vídeo. Quem está me acompanhando aqui, ontem eu não fiz vídeo. Justamente porque eu fiquei analisando esse lado, tanto do Grêmio e do Inter. Vi os bastidores, vi alguns jornalistas falando. Vi alguns repórteres comentando. Falei com algumas pessoas relacionadas ao Grêmio justamente para poder entender o que está se passando, qual é a ideia do Grêmio. E hoje pela manhã tudo se confirma, né? Começou a segunda-feira e as notícias falam exatamente disso. O Grêmio agora anuncia o lateral direito e as coisas começam a encaminhar. Ah, mas será que tem o atacante e tal? Bom, cara, no jogo contra o Inter o Churin conseguiu perder um gol. Se tivesse o Elias lá ou até o próprio Ricardinho, tinha sido feito o gol. Então o Grêmio se deu ao luxo de perder gol. Não é que se deu ao luxo, né? Vamos ser real aqui. O Grêmio não foi bem perder o gol que não era para ter perdido. O Grêmio pedido é feito 5, 6 e ia ser ao natural. E isso os colorados também estão de acordo. Se você é colorado aqui, pode escrever aqui embaixo e diz para mim que eu estou errado e eu vou estar tudo certo. Agora, se tu é gremista, comenta o que vocês acharam. O Grêmio vai estar centrado para o jogo ou não? A minha visão é essa, entendeu? Dá o like, se inscreve e ativa as notificações para continuar vendo o vídeo, porque aqui é Grêmio.